Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a primeira aula de avaliação diagnóstica e vamos falar sobre a história da radiologia. Começou no ano de 1895, mais precisamente, 8 de novembro de 1895, e quem começou essa história foi o físico alemão chamado Wilhelm Honrad Routgen, esse pesquisador que vocês estão vendo aqui a imagem ao lado. O que ele fez de tão importante? Ele fez uma radiografia na mão da sua esposa. Pois é, no dia 22 de dezembro de 1895, segundo a literatura, foi onde ele fez então a emissão de luz e materiais, como vidro, madeira e papelão, sendo o grande pioneiro aí na história da radiologia este que era alemão. Bom, e a partir disso então começou-se a denominar o estudo dessas imagens como o raio-x, o famoso raio-x que nós temos hoje. Começou lá em 1895 e o sucesso foi tão grande da sua descoberta que o trabalho rendeu o prêmio Nobel da Física no ano de 1901. Prêmio Nobel da Física logo seis anos. Mas por quê? Pensa o seguinte comigo, tá? Antes de 1895 utilizavam-se ferramentas como vacas, serrotes, martelos, entre outros para invadir o corpo humano, ou seja, para saber o que se passava dentro do corpo. Principalmente por causa das guerras, por causa das feridas, por causa dos machucados, os ferimentos de uma forma geral. Precisava-se entender como aconteciam as infecções, como que acontecia, por exemplo, a invasão de um objeto estranho. Bom, nesse sentido precisava abrir o ser humano para poder entender o que se tinha lá dentro. E chega um pesquisador e consegue elaborar uma forma de conseguir ver o ser humano, avaliar o ser humano sem invadi-lo. Por isso, então, que ele conseguiu o prêmio Nobel da Física no ano de 1901. Esse pesquisador que conseguiu avaliar as estruturas do corpo humano sem invadir. E o princípio básico de diferenças na densidade de várias estruturas do corpo, produzem imagens com intensidades variáveis de claro e escuro. Basicamente, o que acontece? As estruturas densas apresentam-se em cor branca e as cheias de ar, ou seja, onde não tem nada, apresentam-se na cor escura. Esse é o princípio básico dos estudos feitos com imagem que nós temos hoje no nosso dia a dia. Agora, quando nós falamos no Brasil, Brasil, ele foi sim um dos primeiros países a receber toda essa estrutura diagnóstico por imagem. Foi o nosso querido Brasil. Em que ano? 1897. Logo em seguida, já chegou no Brasil uma cidade de Formiga. Formiga localizada no estado de Minas Gerais. Então, Formiga é famosa por receber toda essa utilização do diagnóstico por imagem. Na época, não existia eletricidade e toda a geração dessas imagens era feita de outras formas e não por energia elétrica. Nós temos esse médico importantíssimo dentro dos estudos da radiologia, chamado José Carlos Ferreira Pires. O doutor Pires, ele utilizava a radiologia para detectar corpos estranhos. O seu primeiro cliente, o seu primeiro paciente foi o ministro Lauro Miller, que você já deve ter ouvido falar, porque nós temos cidades chamados Lauro Miller, praças, avenidas, ruas, enfim. Isso aconteceu no ano de 1898, ainda no século 19, finalzinho do século 19, surgindo então a primeira chapa radiológica. Só que naquela época demorava-se muito para conseguir um raio-x, como por exemplo de tórax, demorava em torno aí de 30 minutos e de crânio demorava 45 minutos. Então, era muito demorado devido a toda a questão rudimentar. Bom, hoje, esse aparelho que vocês estão vendo aí, a foto ao lado, é oficial, pertence ao Museu Internacional, situado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no International Museum of Surgical Science. Isso era utilizado, esse aparelho, essa imagem que vocês estão vendo, é lá do museu, aqui no Brasil, no século 19, no final do século 19. O doutor Pires, ele foi muito importante aí, dentro da história da radiologia, um médico respeitadíssimo. Ele conseguiu alguns marcos importantes, como localização de corpos estranhos, o diagnóstico de aortites em 1900. Ele ainda conseguiu estudar o perigo da radiação em 1901, o quanto que a exposição da radiação é perigosa ao corpo humano, ou seja, causando radiotermites, problemas na pele provocada pela exposição da radiação em 1904. A radioterapia do linfogranuloma em 1906. Todas essas informações nós estamos discutindo em sala de aula. Radiologia do pulo gastrointestinal em 1911. Então percebam que em um curto período de tempo, para aquela época, ele conseguiu avançar muito a utilização do diagnóstico por imagem, para poder ajudar a entender como funcionam as estruturas do corpo humano. Agora, nos anos à frente, em 1929 surgiu a Sociedade Brasileira de Radiologia e na sequência, em 1948, nós temos aí o maior órgão da radiologia no nosso país, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, com o símbolo que vocês estão vendo abaixo. Existe o site oficial deles, é um colégio brasileiro fundamental para toda a evolução dos estudos do diagnóstico por imagem no nosso país, contando aí com uma equipe multidisciplinar da área da saúde, promovendo congressos, fóruns, feiras, palestras por todo o Brasil. Bom, aí surge a década de 70, 1970, Brasil tricampeão, uhul! E a radiologia teve um grande avanço quando dados computadorizados foram acrescidos à formação de imagem. Então nós temos aí agora o computador auxiliando no avanço da tecnologia dos diagnósticos por imagem, que é o que nós temos hoje graças a essa evolução. E nesse caso, nós temos aí cortes em sessões específicas agora sendo utilizados nos planos sagital, transversal e frontal. Olha os planos corporais, os planos imaginários, lá da biomecânica, nós vamos estudar isso também para entender como nós fazemos diagnóstico através, por meio desses planos que vocês estão vendo aí. Então, ok? Bom, na próxima aula nós vamos falar então sobre os avanços do diagnóstico de imagem e a utilização desse recurso na área da educação física. Como que nós utilizamos isso? Para os estudos, para a prescrição do exercício, para o repouso, para a reabilitação, como o profissional de educação física trabalha em concordância com demais profissionais, ou seja, melhorando, adequando a estrutura do exercício físico do cliente, do paciente, do atleta ou do seu aluno. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês realmente gostaram, dê um joinha, dê um ok, compartilhe com todo mundo esse vídeo, ajude a divulgar essa informação. Espero vocês na próxima aula. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.